Agora, no Sempre Palestra Podcast, Giro Esportivo, com Oswaldo Luiz. Fala, gente, amiga, gente querida, do nosso Giro Esportivo. Um grande abraço, muito boa noite. Meus queridos Diegão, Jefão, galera ligada no Sempre Palestra Podcast. Rapaz, eu não tenho nem roupa hoje para fazer essa minha participação com esse convidado aí maravilhoso. Agora o sarrafo subiu muito no Sempre Palestra, hein? O convidado de hoje, um amigo que Deus me ofereceu nessa vida. Eu mais do que depressa agarrei e não largo mais, só se ele não me aguentar mais. Querido Zara, Zara Carlos Aramelo Jr., um dos jornalistas mais respeitados e queridos, não de americana, do interior do Brasil. Um cara fantástico, um ser humano, com todas as letras maiúsculas, como diz o querido Kleber Machado. E é uma alegria muito grande participar do Giro hoje, fazer esse Giro Esportivo. Vou ser breve, porque hoje tem que entrevistar e puxar tudo do homem, que o homem tem muito conteúdo. Só quero falar a respeito dos assuntos aí relacionados aos bastidores do futebol, né? Hoje à tarde explodiu a notícia da suspensão do Gabigol. Dois anos de punição por ter fraudado um exame antidoping. O julgamento começou semana passada, terminou hoje à tarde no Rio de Janeiro, com a presença do jogador. Dois anos de punição, cabe recurso, mas a punição já começa a valer a partir da segunda-feira que vem, dia 1º de abril. E não é mentira, hein? Claro que os advogados vão tentar recorrer, mas é uma pancada para o Gabriel, para o Gabigol. O dia também de saída do Daniel Alves da prisão lá na Espanha, pagando a fiança de 5 milhões e meio de reais, 1 milhão de euros, né? Depois de 14 meses, vai ficar em liberdade provisória justamente por conta dessa situação. Eu não sei não, a turma fala que o Brasil é país de terceiro mundo, mas aqui parece que não tem isso não, de você pagar para esse tipo de crime, estupro, sei lá. Mas enfim, não é minha praia, não quero avançar muito nisso, assuntos que movimentaram esta segunda-feira. E para falar no campo de jogo, né, tem Palmeiras e Novo Horizontino quinta-feira, tem Santos e Bragantino na quarta-feira, valendo aí as vagas para as decisões. Curiosidade, né? O Palmeiras já enfrentou o Novo Horizontino nesse campeonato e foi, na fase de grupos, o único time grande que não perdeu deles. Porque o Santos perdeu na Vila e o Corinthians perdeu na Neokímica Arena e, mesmo não tendo derrotado o São Paulo, eliminaram o São Paulo no Morumbis nas quartas e finais. É um time muito organizado. O Palmeiras tem enfrentado o Novo Horizontino costumeiramente. Claro que, em relação à rodada de abertura lá no começo do campeonato, é outro jogo. O Palmeiras é completamente diferente, é outro time. O Novo Horizontino também, claro, evoluiu, encorpou. Mas, claro que também não dá para negar o favoritismo do Palmeiras. Favoritismo não garante absolutamente nada. Precisa jogar bola para se classificar. Mas, acredito que nós deveremos ter classificação. Eu estou achando que o Bragantino vai surpreender o Santos, mas, enfim, é o jogo da quarta-feira. E acho que o Palmeiras tem tudo para, voltando ao Allianz Parque, depois de dois meses, né? Praticamente, aí, carimbar a classificação. Mas vai ter que jogar muita bola. O time do Novo Horizontino é arrumadinho. E, para terminar, deixa eu aproveitar a presença do meu amigo, meu irmão Zara, fazer uma pergunta para ele para encerrar minha participação aqui no Giro. Ô, Zara, alegria enorme você estar aí com esses dois meninos de ouro, o Jefão e o Diego, que comandam o Sempre Palestra Podcast. Já tive a honra de participar do programa duas vezes, inclusive inaugurando a pizzaria do Sempre Palestra. E quero te perguntar o seguinte, Zara, você fez uma escolha na vida que é uma escolha extremamente desafiadora. Já não faz pouco tempo, já faz 21 anos. Quando, em 2003, você resolveu enveredar aí pela carreira solo, né? Eu queria que você contasse para a galera o seguinte, como é que foi essa decisão, essa aí é a Luna que está latindo lá no fundo. Eu queria que você contasse para a galera, como é que foi essa decisão, depois de tantos e tantos anos, brilhantemente no Jornal Liberal, no Rádio Esportivo de Americana, decidir caminhar aí como PJ, né? Como a gente fala. E ter esse jornal delicioso, que é o jogo semanalmente, para todos os leitores, também, evidentemente, nas outras plataformas. Conta um pouco dessa transição aí, Zara. Um abraço, gente! Saúde! Vou ficando por aqui. Tamo junto! Valeu, manos! Tchau, 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 tchau Obrigado.